Salve, muito beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O Amigo Oculto do The Boys, com o I7, parte 1. Lá no Vice Meakers, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Natal passou, foi ontem, domingo. Espero que vocês tenham comido muito peru, no bom sentido, é claro. Espero que o Natal de vocês tenha sido abençoado, assim como o meu também foi junto com a minha família. Agora, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações e bora ver como é que vai ser esse amigo oculto que, bom, já tem um tempo que eu também não participo de algum. Mas não tem problema, a gente assiste esses aqui, participando entre eles aqui, os caras, os heróis, né? De The Boys. Beleza. Com certeza. Antes, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E aí, a poderosa Black Shark está lá, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Seu noção, se demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária. É, galera, o Amigo Oculto chegou e aquela tradição do Voice, né? Acabou o ano, a gente faz aquela reunião do Voice Makes, junto os personagens pra fazer uma animação mais do que especial. É o Amigo Oculto, né, véi? É, mano, e já teve o Dakats, que já teve o do Narnasson Taizai, teve o Dome-Aranha. E, mano, desde que a gente começou lá com o Dakats, que pegou 40 milhões de visualizações, o maior sucesso do Voice, a gente tem que manter essa tradição, né, mano? Você tá sempre lançando esse negócio que é tão divertido, meu. Realmente. E olha só que surpreendente que ganhou de One Piece. Ganhou de One Piece. Brabo, hein? A votação que a gente abriu pros fãs lá, botou One Piece, Jojo, Abate Família, e The Boys vence, né, mano? The Boys venceu. Cara, da hora pra caramba. Mano, mano, mano. Bem pariu, assim, One Piece. O próximo provavelmente vai ser, né? Quem sabe? Não, não. Cara, eu acho isso legal, porque, assim, isso faria o nosso conteúdo, né? A gente sai do que a gente tá acostumado a trabalhar e a gente se desafia a fazer um humor diferente, Cara, maneiro esse casaco dele, cara. Eu tô olhando aqui. Cara, interessante esse casaco aqui. Da hora, mano. O humor The Boys é uma parada mais adulto, né? Mais pesada, mais ácida. Então, acho que a gente vai ter que pensar fora da caixa pra fazer umas piadas mais no nível mesmo de The Boys. Então, isso é bem legal. Eu gosto bastante disso. E aí, Carlos, esse seria o vídeo mais cancelável do canal. Com certeza é o vídeo mais cancelável do Moist, mano. Monetiza, pelo amor de Deus. Mas, como já diz o Caeleta Azul, né, mano? É o vídeo, não é o que a gente tá falando. É o vídeo que tá dizendo. Não vou deixar de ser besta. É os personagens que falam, porra. Pelo amor de Deus. E eu posso dizer com tranquilidade que esse foi um dos vídeos mais divertidos que a gente gravou esse ano. Cara, ela é muito fofa, na moral, mano. É muito fofinha ela. Sério, eu ri tanto na hora que eu gravei, gente. Eu ri tanto. Nossa, velho. Esse pra mim já tá, ó, nos meus top vídeos favoritos do Voicemakers. Tão bom que esse vídeo tá. Sério. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Rapazes e Larissa. Já chega, né? Ele já entendeu. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar logo com esse vídeo aí, tá ligado? Porque eu tô louco pra nivelar o chico. Essa voz dele é maravilhosa, mano. Na moral. Começa a pôr desse vídeo logo aí, rapaz. Calma ali, tio. Calma, cara. Amigo Couto, você inventou esse nome aí. Outros tempos, né? Enfim. Outros tempos. Let's go. Opa. Voicemakers. Quanto tempo, hein? Voicemakers aqui no canal, hein? Quanto tempo, hein? Saudade de vocês. Ih. A Volte, em parceria com Voicemakers, apresenta... Ih, rapaz. O Amigo Oculto dos Sete, com os The Boys. Aí. Manda um salve pra mim aí, Capitão Pátria. Cala a boca. Nossa. Pior que teve uma vez que eu entrei no chat do VRChat no joguinho, né? E eu comecei a ficar tentando falar várias coisas em inglês ali, ninguém entendeu nada. E eu comecei a falar várias palavras, assim, aleatórias, brasileiras. E aí um americano começou a falar, ah, é Brasil, favela, é Valefunk, é Bolsonaro, não sei o que tal. Eu fiquei, caraca, só cresce o Brasil por isso mesmo. É igual, mano. É verdade. Futebol. Futebol, possivelmente, não. Nem vá. Não. Melhor. Risse Alisson! Ei, ei! Estamos fazendo essa campanha aqui na Vault Makers para espalhar o bom companheirismo americano aqui nas terras da Pátria Amada. Vamos fazer o nosso Secret Santa. Não, quer dizer... Como é que esses macacos falam mesmo? Amigo Oculto, isso! Enfim. Amigos secretos. Sei lá, pô. Então estamos aqui pra dar presentes e espalhar a felicidade. Até chamamos aqui os... 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 Como que eles traduziram The Boys aqui no Brasil? Ih, capitão, pior que não traduziram não, ficou The Boys mesmo. Tá que pariu, esse país não consegue traduzir nenhuma palavra, porra! Os The Boys mesmo, então. Tivemos nossas desavenças no passado, mas ficou tudo lá. No passado, junto com o resto da mulher do Rio, hein? Mano, que pesado. Desculpa, eu lembrei de uma piada. Caraca, Letiu. Você viu, cara? Ele tá falando da... Ah, não. Me dão com o chover, Letiu. Me dão com o chover, que eu vou correr atrás dele. Escuta, moleque. Já falei pra separar com essa merda. Isso vai te deixar doente. Na verdade, tu já tá doente. Aí, tá bebendo água? Bebeu água hoje? Aqui, ó. Uma garrafa d'água aqui. Desgraça. Bebe essa porra, hein, porra. Quer morrer? Quer ficar com pedra no rinho? E um paninho também pra limpar essa boca depois de beber. Pra não ficar aí com essa boca toda molhada, porra. Meninos, meninos, garotos, rapazes, molecotes, calma, relaxa. Não ouviram o bom capitão falar ali? Aqui é o lugar de dar presente. E o papai aqui tá com um presentinho aqui no bolso pra dar pra esses supers aí. Não perdem por esperar. Boto. Oi. Vai se fuder. Assim também magoa do nada. Caraca, do nada, mano. Tô tendo que participar disso aqui. Do nada, mano. Eu queria participar. Eu queria estar viajando com o mucor. Meu cu. Cês, não sabia que você se sentia assim sobre mim, não. Vai se fuder, boto. Quer que me acalme? Mas, mucor, não tá vendo que esse puto? Boto. Puto. Vai se fuder. Aí, boto. Oi. Vai se fuder. Olha só, francês, não querendo me intrometer, mas já me intrometendo é que a sua atitude foi muito tóxica, sabe? Numa amizade, você não pode falar isso pro seu amigo. Isso não é legal. Não se faz. Profundo? Oi. Vai se fuder. Profundo, eu acho que... Gente, todo mundo fica quieto no seu lugar de fala, porque agora a mulher LGBT, lésbica, empoderada, quem, fiada, vai falar. A vontade. Caraca, meu. Viada. Mano. Obrigada por me interromper, pra falar pra ninguém me interromper. Enfim. Profundo? Ah, quer saber? Não quero mais falar, não. Uou! Rainha! Vícone! Falou tudo! Lésbica. Tá, minha. E você, Black Noir, como tá? Meu amigo. Meu amigo. Esse cara é o cara, hein? Esse cara é 10. Nunca mentiria pra mim. Nunca! Jamais! Ih, rapaz... Gente, não precisa ficar rotulando a Maeve com isso. Cala a boca, Luz Estrela. Ninguém se importa com você. Agora que todo mundo se apresentou, vamos começar esse amigo amigo. Ô, capitão, quando a Luz Estrela apareceu, as vils subiram muito e agora estão caindo. É melhor ela falar mais, né? É melhor ela falar mais. Ah, é? Ah, então... Então... É bem isso, meu. É bem isso. Fala! É... O que eu ia dizer é que não é legal rotular a Maeve desse jeito. Sei lá, é meio desumanizador. A sexualidade dela não tá na frente do ser humano que ela é. Ela é bi e... É isso. Sabe? A pessoa é mais do que a orientação sexual dela. Azul, tô caído! Azul, tô caído! Dish! Muda esse discurso! Senão transforma o rio em carne moída! E... Na real, eu acho que a nossa lésbica tá mais do que certa em ser gay. Porque o fato dela ser gay torna tudo mais... legal. Azul, subiram! Azul, subiram! Continua assim, continua assim. Maravilha! Muito bom discurso, Luz Estrela! Muito bom! Caramba! Por mim, você poderia ser a capitã do time! A líder mesmo! A líder! Porque, cara, tu é incrível! Nossa! Se por acaso você um dia morresse, eu ia ficar assim... Arrasado! Não ia não, Black Noir! A gente não ia ficar arrasado? É... Tá bom. Todo mundo aqui já falou o seu pitititi, o seu pitititiola. Já deu uma lacradinha, já deu um beijinho. Então a gente começar agora, o amiguinho. O que ele tá fazendo assim? O que ele tá apressado é o William. Ah, tu me conhece, Biribinha. Eu vou direto ao ponto. Ele tá meio Fat Family com essa quebrada de pescoço toda hora aí. Tá bom, vamos lá. Quem é o primeiro? Trem bala na área! Can't stop the A-trem! Tá, então você começa. Seu burro, sua baleia, e esse pneu aí? É pra andar de carro que isso aí é? Você me dá nojo. Dá logo esse presente! Caraca, mano. Nem parece que você tá falando com o Trem Bala! Olha quem tá na área! Próxima parada... Cardíaca! Tu viu? Mandei muito! Boa, boa. E esse até o que eu posso te ouvir, né? Não, seu viado. Agora, rapaziada, a hora do presente. Mano... Ih, eu esqueci o presente... Tô brincando! Já busquei aqui o presente! E olha só, se quiser patrocinar o Trem Bala, tô aceitando! E ó, Prime Vídeo! Se quiser patrocinar o Voice Makes, tamo aqui, ó! É! Começar o Comerciation. Tamo aqui, ó! É sério, patrocina aí. Vai logo aí, é o Flash da Deep Web! Tá bom, se liga! Meu amigo oculto é uma pessoa agradável... Eita, caraca! Que isso? Gente! Que foda, Deus! Que isso? Calma! Nossa! Ai, eu tô gravando! Ai, meu Deus! Calma, meu filho! Calma! Duas horas depois... Pai, mal, gente! Meu filho acordou estressado agora há pouco, aí ele não me viu lá e... Por isso que ele tá desesperado aqui, batendo na porta. Aí, minha esposa chegou aqui, eu já deixei ele com ela aqui, tá? Vamos continuar. Da onde a gente parou. Agradável? É, meio sonsa, meio chata... Não, não, não. É chata. Mas não é nem chatinha, é chata mesmo. Tipo, não pode nem falar mal dos outros perto dela. É, luz estrela. Não pode aceitar um suborninho. Não pode vender uma droguinha pra uma criança. Não pode nem entregar o meu amigo espião dela que... Ai, 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 ele vai morrer! Pô, mas uma pessoa chata nesse nível, eu acho que aqui não tem não. Chata, chata, chata assim? Não, não é possível. Ele tá falando de mim. Você? Não! Não, você, você chata, chata! Caraca, então aquele é assim mesmo, velho. Você é luz estrela. Não é você mesmo, nada pessoal. Ai, caramba. Can't stop the A-train. Tá aqui o seu presente. Que isso? Pode soltar. Calma aí, calma aí. É, é isso aí. Trem bala legal. Dando presente. Prime vídeo. Quiser anunciar aí, não vai. Sai daí, seu merda. Acho que você não entendeu. Can't stop the A-train. Ai, 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 ai. Ai, sentiu um negócio aqui. Vamos ver o que é. E... Ai, mano. Um livro de regras de trânsito? É isso? Exatamente isso. É que você tá namorando o Hewie, né? E ele tem um histórico de ter namoradas que não sabe o que é. Calçada, meio fio, rua, né? Mano, que pesado. Enfim, é pra te ajudar, né? Caraca, Letiu. Você viu, cara? Ele tá falando da... Ah, não. Me dá o combustível, Letiu. Me parece que eu posso ver que eu vou correr atrás dele. Ah, muito obrigada, então, pelo presente, Trembala. Eu vou ler ele todo. E ficar muito atenta às leis de trânsito. Então tá. Morra, Luz Estrela. Morra, imediatamente. Ah, e aí, gente? Ha, ha. Gente, o meu amigo oculto é uma pessoa legal. Ah, sou eu. Nem precisar pra pisca-pisca. Passa longe disso. Não, não é você. Você nem é legal. Ah, claro que eu sou legal. Todo mundo aqui me acha legal. Não, galera? Não. Vai se fuder. E essa pessoa tem um nome muito marcante. Ah, então sou eu. Desde que lancei o meu livro mais fundo, eu tenho me tornado um nome irrelevante na mídia. Não, não é você. E se eu tivesse tirado você no amigo oculto, eu não ia nem participar. Olha só, isso foi muito tóxico da sua parte. Tóxico. Botou a menina pra mamar literalmente. Mas quer saber, tá tudo bem. Sim. Eu te perdoo. Sabe por quê? Porque rancor é algo pesado demais pra se carregar no coração. Albert Einstein. Albert Einstein nunca disse isso. Enfim. A pessoa também é muito inteligente. Ah, agora você entregou, né, Luz Estrela? Sou eu mesmo. Daqui, daqui, daqui. Não é você. Nossa. Então, gente, a raiva é uma coisa que é destrutiva e que corró. Olha, como é inteligente, tem o francês. E quem mais é inteligente aqui? Ninguém, né, porra? Então, francês. Eu? Acertou! É você, francês! Ah, legal. O francês é maneiro. Se bem que no decorrer das temporadas, o cara foi ficando meio afrouxado, né? A luz que ilumina as estrelas da noite. Ah, obrigada. Como ela é gentil, diferente de vocês. Tenho certeza que o presente vai ser maravilhoso. Putz. Ah, é um globinho de neve com a Torre Eiffel, da França, sua terra natal. Essa torre fica em Paris. Eu nunca fui a Paris. Ah, foi mal. Ah, mas tem também... Uma boi nulês? Sim, as roupas características dos franceses. Imagina. Tipo, pra você se conectar mais com o seu povo. Eu nunca vi ninguém usando isso lá. De onde você tirou isso? Ah, eu vi em uma reportagem... Foi do desenho, não foi? Já até sei como vai ser a próxima porra que eu vou ganhar aqui. Uma camisa listada! Você já foi a força alguma vez na sua vida! Você quer que use isso? Você quer que pareça um palhaço? Não, desculpa, eu não queria ofender. Eu não sei muito sobre você. Eu só sei que seu nome é francês e que você é francês. Eu vou dizer que você gostava da França. Só porque eu sou francês eu gosto de usar buina? Só porque eu sou francês eu gosto de usar lenço no pescoço? Só porque eu gosto de enfiar o dedo no c*** eu sou francês? Não, francês, eu sou... Os francês enfiam... Esquece. XENOFÓBICA DE MERDA! Em pleno 2022, ano da Copa, no mundo em que vivemos já tão dividido, não temos mais espaço pra esses estereótipos. XENOFÓBISMO! Ei, isso não é legal. Não é porque um homem gosta de enfiar o dedo no c*** que ele é francês. Beethoven. Não existe, vai se f***, não, quer saber? Todo mundo! Boto! Ué! Vai se f***, Lady! Fala! Vai se f***, Pedirinho! Caralho pra vocês, o que foi, cara? Vai se... Não, não, você é legal, eu gosto de você. O amigo oculto que eu tirei é uma pessoa precoce. Ah, então não sou eu. Com certeza não sou eu. Porque eu demoro bastante pra... Sabe? Vem, só pra deixar claro. Se entregou, otário! Que pariu! Oi? Como assim? Ah, é... Bom saber. Ué, como assim? Você acha que é, Black Noir? Usain Bolt? Grande filósofo. Acertou! Ela acertou, gente! Acertou quem? Quem é? A gente não fala Libra não, arrombado. Doente Devo, ela vai repetir de novo. Vai, meu c***. Entendeu? Cara, eu não... Olha lá, o Black Noir, entendeu? Ele entendeu. Dá pra você falar com voz? Entendi. Igual gente normal? Infelizmente, no mundo em que vivemos, capacitismo é uma coisa que ainda existe. E sabe, isso é muito triste. Mas não se deixe abalar. Você tem suas próprias pernas para andar. Se você não for cadeirante, levante-se. Edward Eric. O que? É o trem... Opa! Obrigado! Eu tô aqui! Recebi meu presente! Como assim, precoce? Vai dizer que não é! Talvez eu seja. Eu acabei de te comer. O quê? Ota, você comeu meu c***? Comei! Alguém viu? Alguém viu? Alguém viu? Vamos que stop the key train! Mano! Como assim? Bora ver o que o C-game deu. Esse é teu nome, né? C-game. Meu nome é C-game. C-game. Vai se fuder! Bora ver o que... Ah, previsível. A porcaria de um marca-passo. Marca-passo. Passo. Passo. Boa! Muito engraçado. Vou até rir em super velocidade. Ah! Viu? Você riu? Sim, eu ri. Ah! Viu? De novo. Não, não, não vi. Enfim, presente bosta. E nem faz sentido, porque meu coração tá rápido. Não devagar. Então a piada nem funciona. Aí, aí. Mas fazer o quê? Tinha que ser gay mesmo. Em pleno 2022, dia de Natal, 25 de dezembro, você ainda fica com homofobismo? Você por acaso sabia que a cada piada homofóquia, 3,5 milhões de homos sensuais são mortos no mundo? Melhore. Esse número nem faz sentido, pô, mas tu tá chato com esse negócio, viu? Sabe o que é chato? Esse negócio de homofobismo. Homofobismo é chato. Felipe Neto. Muito bem. Agora que cada um tirou o outro, quem vai ser o próximo que... Let my friends on me, everybody's fly. DJ Spinners, my mind. Flash is fast, Flash is cool. Opa! Fizendo um negócio aqui. Papai chegou. Aí, filha. Pai? Você foi convidado? Ih, é melhor a gente ir pro intervalo? Com certeza, intervalo. Intervalo, rapaziada! Intervalo! Acabou, mano. Intervalo, no caso, é a próxima parte, né? Maneiro, maneiro. Tá aí, gente. Esse daí foi o Voicemakers aí, trazendo a primeira parte do Amigo Oculto de The Boys. Cara, foi muito engraçado. Eu gostei pra caraca aqui os momentos de cada personagem aqui. É claro que ainda faltou o principal, que é o Capitão Pátria, o brabo dos brabos, na pederastia. Mas é brabo mesmo assim. O cara é brabo mesmo até aqui, tá ligado? E na série também. Gostei pra caramba, curti, espero que vocês tenham gostado aqui do meu react. E é claro, do vídeo aqui do Voicemakers, bora deixar um like lá pros caras lá. E é claro, o link desse vídeo deles estará na descrição pra vocês ir lá ajudá-los também. Não que eles dependam da minha ajuda pra... Enfim, porque eu não sei o que eu quis dizer, né? É isso. Essa parada de Amigo Oculto, rapaz, eu vou te contar. Mano, eu fico imaginando a pessoa que tira outra que ela não gosta e vice-versa. E fica aquela parada assim que... Caraca, vou dar o presente pra pessoa que eu não gosto. Que droga! Pode até rolar vingança, talvez. Botar um papel higiênico cheio de merda lá, talvez, sei lá. Não tô dando ideia não, tá? Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? Não se preocupe que eu estarei trazendo mais vídeos pra vocês. Como vocês viram aqui, né? Meu filho meio que entrou aqui na hora do vídeo. Eu tô tendo muita coisa assim pra fazer aqui em casa, também fora de casa, no trabalho. Tô procurando um tempo também pra cuidar da minha saúde, que eu preciso cuidar da minha saúde também. Por isso que vocês não estão vendo tantos vídeos assim. E ainda mais nessa questão de final de ano, de Natal, pá. Então é muita correria. Então se vocês por um acaso não verem tanto vídeo nessa semana, é porque eu estou tendo um correria para um cacete na minha vida, tá? Mas não se preocupem que eu estarei trazendo vídeos pra vocês o mais rápido possível. Só espero que vocês tenham paciência e aguardem o negão, tá bom? Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu!